Empreendedor, aproveite o novo programa para pagar suas dívidas do ICMS, o Refaz, e regularize a sua situação. Ao aderir ao Refaz até 26 de dezembro, você pode quitar a sua dívida com juros reduzidos em até 40% e ganha descontos de até 100% nas multas. Coloque as suas contas em dia e faça a sua parte para que o Rio Grande ofereça melhores serviços na educação, na saúde, na infraestrutura e na segurança. Refaz 2018. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande.